Falamos agora de política. João Santos Luís é o novo líder da UCID, sucedendo António Monteiro. No seu primeiro discurso, o novo presidente dos democratas cristãos apelou à União Partidária para facilitar a conquista dos objetivos. E um deles passa por ganhar câmaras municipais nas próximas eleições. Depois de 12 anos consecutivos da presidência de António Monteiro, João Santos Luís liderou a lista única para a eleição no 18º Congresso dos Democratas Cristãos. Eleito presidente da UCID, na noite deste sábado, num processo de votação muito demorado e que só ficou concluído às 22h20min, João Santos Luís e seus pares tomaram posse no final da manhã deste domingo. No seu primeiro discurso como líder da UCID, que só aconteceu no final da tarde do domingo, durante o encerramento do Congresso, João Santos Luís afirmou que quer contar com todos num trabalho a favor da coesão e engrandecimento do partido. Em qualquer organização, os vários elementos que compõem, muitas vezes, divergem de opinião. Mas isso não pode servir para o afastamento ou criar algum mal-estar entre os elementos da mesma família. Por isso, apelo a todos que num momento ou outro, por alguma razão, optaram por se afastar para que pensem nos desafios que temos que ultrapassar e juntem de novo a UCID. A direção da UCID conta pela primeira vez com quatro vice-presidentes, Jorge Humberto Fonseca, Aldirley Gomes, Neida Rompão e José Manuel da Graça, que têm agora a missão de montar e dinamizar as estruturas nas diferentes regiões do país para que a UCID ultrapasse as fronteiras da São Vicente. Precisamos crescer em todos os cantos e recantos do país e na nossa imigração, mas para que isso aconteça, os militantes e amigos do partido têm de trabalhar de forma determinada e abnegada com foco no crescimento do partido e no desenvolvimento do país. Temos que conseguir travar a tradição das melhorias absolutas e alcançar o equilíbrio do poder político no país para o bem da nação cabo-verdiana, do desenvolvimento da sua economia e da melhoria da qualidade de vida do povo cabo-verdiano. Um dos grandes objetivos da nova direção é preparar o partido para chegar daqui a dois anos e meio em condições de conquistar câmaras municipais. Nós temos de começar a trabalhar já amanhã, 28 de março de 2022, para preparar a nossa participação nessas eleições. Não daremos descanso aos nossos dirigentes e militantes, porque os desafios são enormes. Todos os órgãos do partido foram eleitos na noite de sábado, Comissão Política Nacional, o Conselho Nacional e o Conselho de Jurisdição.